Venham conhecer o maior OT da história, Rubinotti. Com um sistema de múltiplos mundos, temos opções para todos os gostos. Para você que adora se aventurar em PvP, apresentamos o mundo Bellum, um retro PvP com mais de mil online. E para os aventureiros de plantão, os Charloveres não deixem de explorar o mundo Elysian, non-PvP, com mais de 2.500 online. Já somos mais de 100 mil jogadores cadastrados. Com o Summer Update 2023 e sprites customizadas, o que está esperando? Venha jogar no melhor servidor da atualidade, Rubinotti, o servidor mais completo. Cara, eu matei muito. Tô preto, véi. Entendi o SSA. Entendeu? É claro. Gift cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles divas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora. Link na descrição. Então pessoal, deixa eu olhar aqui já que está com um novo sorteio de um Cobra Axe Tier 4 em ombra. Ele sorteou um Sanguine Road mês passado e dessa vez é um Cobra Axe Tier 4 em ombra. Então participe, o link vai estar na descrição. O sorteio é gratuito, entre aspas, mas é facinho de bater os requisitos. Bora participar. Tá, vem na direita, vem na norte da entrada. Norte, 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 norte. Tá, alguém entra pra entrada já. Alguém entra pra entrada. Tá, presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Tchau, tá, tô full yellow. Tá, puxa aí que tô full yellow pra todos, eh? Me cura, me cura, me cura, Cinho! Cinho, 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 Cinho! Cinho, Cinho, Cinho! Cinho, 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 Cinho. Ah, não deu um tempo. Porra! Valeu. Cacei muito aqui no Rubinot. Tá achando que eu não sei andar aqui, eh? Ah, para, pô. Ah, eu tobei root. Ih, agora eu morri. Puta merda. Ai! Cacei muito aqui no Rubinot. Você tá achando que eu não sei andar aqui, é? Tudo bem. Prepara a explosão. Morri. Merda! Só morreu quem é ruim. Bora, vai! Nossa, viada, hein? Não, viada. Mata aqui. Mata aqui. Me derrubaram aqui! Agora eu acho que eu nunca sei. Losing almost always... Ai! Ai! Ai, gozo! Meu... Mano, 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 mano. Meu Deus, mano. O cara dei muita sorte, mano. Como que pode ter tanta sorte assim, mano? Porque eu pei! Eu pei, eu pei, eu pei porra! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Maybe it's the chemistry, it's time to break up So I can make a better me Better believe in your mind, cause it's everything You can mold, shape, find almost anything All it takes is some time and some clarity To find your identity, it's mine over everything Aaaaaaaaaaaaaa If I want a feeling like this, I'm a boy over here amanhã eu ia ir para farmar e nem andando mano o médio tá sem freio eu tô sem freio eu tenho que ver não tem não mas na sacia lá é que põe o outro de novo amanhã vamos lá ver como é que é essas pessoas no menos um então a obra onde o cara que vale mais onde frios pelo menos é que vale um caso em terceiro setecentos aí o problema é que ela é eu vou me barra vou me barra vou me barra vamos embora andas o alcohol shield ai ai papai ai doce doce como é o meu patrão tá bom 3k de coisa só hoje vão dormir agora né papai a gente vai tentar fazer a porja aí eu acho que a gente nunca aqui em hardcore e não 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 fez nem para o pai Neo Offer No 3 1, 2, 3 Fui Machado de Fire É praga do Dejaer F F Tá bom, vale uns 50k Gentebra vale 5 É isso Agora vai ser o machado dividido entre 28 pessoas Clica nos azul Não dá, eu clico no azul e ele nem me responde Será que tem que colocar no NPC lá? Não, não tem não Offer Yes Tem Uh, papai calça de RP Nice, caralho Vamos, porra Nice Oi, pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixe o like, ative o sininho e se inscreva no canal Pessoal, deixe o like sempre É muito importante pra ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom, gente? E até o próximo vídeo Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau Tchau, tchau.